Olá pessoal, venho com o seguinte exercício nesse vídeo. Com base na leitura dos poemas no bairro moderno e de tarde de Cesário Verde, é possível analisar como esse poeta explora, trabalha descrição para atingir alguns efeitos de erotismo. Ao lermos no bairro moderno de tarde de Cesário Verde, reconhecemos que mediante olhares minuciosos, transformados em versos, os sujeitos líricos desses poemas nos apresentam cenas envoltas em dissemelhantes erotismos, nas quais são descritas duas mulheres de variegada condição social, naturalidade e perfil. Assim, a presente análise urdirá considerações acerca de como Cesário Verde trabalhou a descrição das mulheres nas cenas daqueles poemas a fim de atingir certos efeitos de erotismo. A primeira mulher observada é a de no bairro moderno. Ela não é a mulher fatal encontrada em diversos outros poemas de Cesário Verde e que aqui não será analisada. Essa primeira mulher também não representa o ideal prototípico campestre cesariano, visto que nos foi transmitido na quinta estrofe ela ser feia, fraca e curvada. Destarte, ela acaba sendo a mulher pobre do campo que adentra o espaço cidadino. No poema em análise, ela é a rota pequenina e paupérrima vendedeira de legumes e frutas que traz produtos do campo para a cidade. Apesar disso, a vitalidade campestre está presente na sua giga, num, abre aspas, retalho de horta aglomerada, fecha aspas, que contém os frutos cheios de vida, frescura, saúde e força natural do campo. A partir da sétima estrofe do poema, o sujeito lírico mitamorfoseia a, ao compará-la com os produtos que vende, corporificando-lhe ser vegetal saudável, cheio de frescura e força vital. Abre aspas, e eu recompunha por anatomia um novo corpo orgânico ao bocados. Fecha aspas, é o momento em que ela se torna a representação da vitalidade do campo e da natureza. O erotismo dessa mulher não causa humilhação com uma mulher fatal. Eu coloco entre aspas simples. Mas sim o desejo, abre aspas, cheio de belas proporções carnais, fecha aspas, de proteção, abre aspas, não passa mais ninguém. Se me ajudasse, abre aspas, fecha aspas, uma outra linha. Eu acerquei-me dela sem desprezo e pelas duas asas a quebrar. Nós levantamos todo aquele peso. E no sentido também de estimação, abre aspas, bons corações pulsando no tomate, fecha aspas, e até de criação, abre aspas, e nos repolhos seios injetados. Surge um melão que lembrou um ventre e como um feto, enfim, que se dilate, visto ser pura, natural e simples, e que por isso estimula o desejo erótico do eu poemático cesariano. Há dito que seu cabelo é comprido e da cor de produto campestre, abre aspas, as azeitonas que nos dão o azeite, negras e unidas, entre verdes folhos. São tranças de um cabelo que se agite. Nesse ponto, é relevante comentar que até hoje, e não só na poesia, o cabelo é considerado um dos símbolos tradicionais da sensualidade feminina, pois tem poder de provocar erotismos nos amantes. A mulher de num bairro moderno não é ideal, momentâneo e distante. Ao contrário, ela é real, duradoura e acessível, e sobretudo está perto. Logo, é uma mulher atingível. Por isso, esse sujeito poemático cesariano deseja. Assim, considero que mesmo sob forma comedida, amplitude e codificada em pequenos sinais de intensidade erótica restrita, profundidade, a cena descrita transmite num certo efeito de erotismo. A segunda mulher observada é a escrita no poema de tarde. Ela aparece no campo, no espaço campestre, mas é citadina. Está no campo em um piquenique, a passear ou descansar. No campo, ela não se mostra fatal, sequer magnetizadora. Todavia, o campo e a natureza aspergem sobre ela certo grau de sensualidade, e, diante disso, o sujeito poemático descreve o desejo, erotismo, que nele é provocado. Abre aspas. Mas todo púrpuro a saída da renda, dos teus dois seios com duas rolas, era o supremo encanto da merenda. Fecha aspas. Entendo que o vermelho intenso das papoulas, que emergem do decote rendilhado da burguesinha, contrasta com a cor da pele dos seus seios, provocando certo erotismo no sujeito poemático que é reforçado pelo espaço campestre. Devo considerar também que, evidentemente, em um convescote, a mulher não se revela tão distante como a mulher fatal, entre aspas, eu coloco entre aspas simples, citadina, descrita em outros poemas cesarianos. Assim, a mulher do piquenique revela-se menos fatal e mais carnalmente desejável, coloco entre aspas simples. Por isso, qualquer possibilidade de contato físico embebe a cena de uma atmosfera de elevada intensidade carnal e, consequentemente, maior efeito de erotismo. Por oportuno, devo também expor que, em termos de eroticidade, entendo a burguesa suplantar a vendedeira, tendo em vista a natural aproximação física propiciada pelo piquenique, além de essa simbolizar as qualidades positivas do campo e da natureza, enquanto aquela corporifica uma mulher real, concreta, fêmea. Portanto, considero o cesário verde ter atingido outro distinto e mais intenso efeito de erotismo na descrição da mulher presente em de tarde. Concluindo em num bairro moderno e de tarde, os efeitos de erotismo são resultado da prática discursiva na atividade confessional do eu lírico sobre seu desejo e figura feminina presente em cada um dos dois poemas. Isso foi eximiamente feito mediante o registro cuidadoso de sensações experimentadas pelos sentidos, com onde a adjetivação e a comparação foram utilizadas com originalidade. afirmo isso, pois se por um lado elas retratam o cotidiano concreto, por outro lado suplantam a realidade através de uma ótica subjetiva que o poeta imprimiu aos versos. Pessoal, espero que gostem dessas impressões sobre esses dois poemas que eu considero muito interessantes do autor Cesário Verde. Beijinhos, muitas leituras, muitas poesias para todos vocês. Até a próxima!